Bom dia, meus queridos alunos do Ensino Médio. Estou aqui para avisá-los que eu criei um canal no YouTube, Vilma Amorim, para postar vídeo-aulas que eu usarei como forma de terminar o material do volume 1 do Positivo. Então, você vai encontrar lá no canal a série, a disciplina gel e o assunto para você identificar qual é a aula da sua série. Eu usarei este canal até que o meu notebook que eu adquiri chegue, porque assim depois nós podemos usar o Google Meet, porque eu vi que vocês preferem a aula ao vivo, combinado assim, mas até que ele chegue nós usaremos essa ferramenta. Você vai ter vídeos divididos, porque para não fazer um vídeo muito extenso, longo e você se cansar de ouvir a minha voz ou de ver a minha pessoa, eu dividi as aulas em dois ou três vídeos, depende da série, e assim você poderá assisti-lo quantas vezes quiser. E se surgir alguma dúvida, enquanto estiver assistindo a aula, ponha um ponto de interrogação ao lado do conteúdo e depois me mande via WhatsApp qual foi a sua dúvida. Mas você pode rever para tirar essa dúvida, pode ler o seu material no positivo. Quais as sugestões que eu dou? Na verdade, né, são comandos que eu quero que vocês sigam. Assistiu a vídeo-aula? Vai no final da unidade e resolva imediatamente a atividade, né, que geralmente é uma ou duas páginas da unidade do assunto. Quando terminar todo o conteúdo, você vai fazer também o CA, o nosso caderno de atividade, tá? Quero que você faça o CA, porque eu vou olhar e ele será avaliado. Mas para fazer o CA, marque um outro horário da sua agenda, porque eu sei que vocês estão tendo muitas aulas e o CA tem muitas questões e elas vão demandar muito tempo. Eu usarei as salas de aulas que eu já criei no Google Classroom, né, para que você possa me mandar as imagens do seu CA que você fez. E assim eu registrarei, né, nas minhas cadernetas quem fez e já vai garantindo os pontos. Também pelo Google Classroom eu colocarei depois as imagens das respostas para que você possa fazer a correção. Combinado? Então, até que nós não possamos fazer as aulas ao vivo, a gente vai usar essa ferramenta para fechar o volume 1. Como serão as provas? Se vocês já fizeram uma avaliação. Se houver necessidade de mais uma avaliação, né, porque eu acho que sim, eu usarei também, né, a ferramenta do Google Sala de Aula para poder avaliá-los. Combinado? Espero de vocês um feedback após assistirem a aula, se deu para entender, se ficou legal, tá? E quando assistir o vídeo, né, curta lá e compartilhe com algum colega que não tenha acesso à internet. Combinado? Beijo, fique com Deus e até as próximas aulas.